Estava enferma muito bem, se eu tocar pelo menos o mano de carinho, será que nós temos a coragem de aproximarmos de Jesus e tocar com o seu mano? Ou nós somos aqueles do liturgênio que conhecem a profissão dele, conhecem o meu filho de Maria, conhecem quem são seus amigos e seus familiares, mas tem dificuldade de se reconhecer que ele é o Messias, o filho de Deus, que é o momento que Jesus vai perguntar, que diz os homens sempre o nome, e essa pergunta se tem a nós hoje, que diz a humanidade desquistianizada ser o filho do homem. Por outro lado, ele continua a nos perguntar, tu me amas? Tu me amas? Ou amas dele, agradar e agradar? Nós somos os nossos deuses, os nossos filhos que colocamos em nossa vida, em que é o lugar. Somos apenas a outras coisas. Estar com o mundo, mas sem deixar de se contaminar com o mundo. Viver os dois povos da balança. Hora sem Marta, hora sem Maria, nem com o mundo Marta, nem com o mundo Maria. Não sei se estou fazendo aqui, entender. Por outro lado, também tem os nossos filhos que dizem assim, o domingo é o dia do Senhor. A gente não apressa para ir a Santa Missa, só para ter um receito domingado. Entrei vazio, saio vazio. Porque não abasteci da palavra e não abasteci do corpo de Cristo. Logo, saio vazio. Porque esses filhos, o santo de Ezequiel, não me transformou em nada. De conhecer que esse Deus, como o Filho de Deus, não faz sentido para mim. Porque o grito do mundo, sufoca o grito de Deus. Oxalá, queridos irmãos, força, coragem, ânimo. Nada de ficar escondendo por aí, vazio de vítima. Caiu, pergunte. Quando eu lutar, é essa, é essa. O fracasso só pertence a você, não pertence a sua mãe, a sua esposa, os filhos. A gente caiu e joga a culpa no vizinho, na culpa no irmão, não. Quem caiu tem a dificuldade, demante. Porque a vida continua. É tanta gente se lamentando, murmurando. Porque quando a vida é bela, é maravilhosa. E quando o sol radia, tem como os passos cantam. A gente se murmurando, apareceu carcaça no lante. Sendo assim, dizem, eis que se colocou os traduções dos tempos, não ganhais o medo. Amém? Amém. Ixi, essa vida é muito luxo. Amém? Amém. Hoje, a nossa oportunidade também tem a brilha de celebrar duas crianças que fazem também a experiência de religião. Alice e Ana, vamos acompanhar esse perfume na Água do Espírito Santo. Amém. Vamos colocar de pé para a nossa brilha. Queridos pais e padrinhos, o amor de Deus vai incluir nessas crianças uma vida nova. Nascida pela água, pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-los na fé, renome agora junto com toda a comunidade aqui presente. as suas promessas batismais. Queridos padrinhos e querida comunidade, para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Amém. Mais forte, renuncia ao pecado? Amém. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo o que causa desunião? Amém. Renuncio, renuncia? Renuncia ao pecado. Para seguir Jesus Cristo, vocês renuncia ao demônio, autor e princípio do pecado? É assim. Agora a cola é creio. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Vocês creem em Jesus Cristo, Seu único Filho e Nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, Padecendo e Sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus? Sim. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Sim. Querida comunidade presente, queridos padrinhos, queridos pais, esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos, e sinceramente propensamos, razão de nossa alegria em Cristo, nosso Senhor. Eu vou fazer um sinalzinho da testa, na cabecinha da criança, depois os pais, só a mesma coisa, e depois os padrinhos. PODER 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 POD Eu vou chamar primeiro a Alice, que é de Alice, taca a toalhinha, padrinho, taca a toalha, quem é madrinho, padrinho, taca a toalha. A toalha, a toalha para secar para a criança depois, para a criança ficar molhada. Alice, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma salva de palmas. A toalha, a toalha. Alice, eu te batizo em nome do Pai, do Espírito Santo, uma salva de palmas. Ana Beatriz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma salva de palmas. Aplausos. 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 Santo, Santo, Santo é Senhor, Senhor Deus no universo, o céu e a terra pra cá, a nossa glória, o Senhor não dá pro céu. O Senhor não dá pro céu, o Senhor não dá pro céu. Santo, Santo, Santo é Senhor, Senhor Deus no universo, o céu e a terra pra cá, a nossa glória, a nossa glória, o Senhor não dá pro céu. Na verdade, ó Pai, o nosso exame, em volta de toda a santidade, santificai-nos estes nós, que amados sonheiros, o nosso exame, aqui nos envolveu a nós, no povo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que amados sonheiros, e Santo, Pai, o seu entregador, e abraçando o vivente a baixão, Jesus Santo, Paulo, pronunciou a bênção de ação de graças, batido, e o entregou com a santificação, dizendo, Deus, que amados sonheiros, a busca do céu, isso é o meu corpo, que será o entregue do peão do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E será levado por vós e por todos para o que são os pecados. Faça isso em memória e continuidade. 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 Tchau, tchau. Amém. Amém. Por todos os séculos. Amém. 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 Maçadi Loboço. Aplausos 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 Aplausos